A paz do Senhor a todos os irmãos, amigos que estamos assistindo neste momento, ao vivo. Estamos aqui realizando o projeto social A Bala Tereza Cristina, a qual nós estamos realizando neste momento, a entrega de cesta básica para as famílias, os alimentos. Então eu agradeço a todos os colaboradores, todos os irmãos que nos ajudaram, apoiaram através deste projeto. Sabemos que sózinhos nós não fizemos nada, né? O meu número está aí, é 9953 9528, se você querer colaborar, querer nos ajudar com este projeto social, porque a obra, ela depende da sua ajuda, a obra depende de você, para que nós possamos estar realizando este trabalho, logo aqui dentro do bairro Tereza Cristina, né? Conte com a sua presença, em nome de Jesus, amém?